Moradores ainda contam prejuízos depois que uma carreta desgovernada invadiu um imóvel, provocando grande destruição em Bela Vista de Goiás. Um dia após a invasão da carreta, a dor da perda ao ver tudo destruído é ainda maior. Muito arrasada por tudo isso. A Ingrid trabalha com o segmento da beleza há mais de quatro anos e em janeiro realizou o sonho de montar o próprio negócio. Juntou todas as economias para montar o salão no centro de Bela Vista de Goiás. Só que na manhã desta segunda-feira, em menos de 10 segundos, tudo veio abaixo. Eu não queria nem descer do carro para ver o que aconteceu. Porque quando eu vi lá de baixo, quando eu vi já, o que dali para mim acabou. Eram 6h39, quando a carreta é carregada com mais de 30 toneladas de sal, perde o freio e começa a descer a rua Domingos Arantes, sem ninguém na direção. Repare que enquanto está desgovernada, um carro, na sequência uma moto e outro veículo desviam. A carreta só parou depois de passar em cima do poche, arrancar toda a fiação, arrebentar os muros das casas e derrubar toda a estrutura do salão de beleza da Ingrid. Agora dá para perceber o verdadeiro rastro de destruição. Após a retirada do veículo, a gente consegue ver aqui que nada sobrou, só estrago mesmo. Aqui tem a base de uma das cadeiras giratórias que eram usadas para atender as clientes. Abalou tudo, abalou nossa vida, tirou nosso sossego. Olha como é que está a nossa porta agora, essa bagunça. Não aparecem os responsáveis por toda essa bagunça. Enquanto isso, voluntários se revezam para ajudar na limpeza e organização do local. Os moradores dos imóveis atingidos ainda estão sem energia elétrica e água. Não foi afetado nenhum tipo de estrutura, não há risco de ruptura, de queda sobre os familiares. A gente liberou para que eles possam estar retirando os seus pertences. Então isso está super tranquilo. Graças a Deus não teve afeto nenhum à estrutura das casas. Aqui no município de Bela Vista de Goiás, existem várias ruas e avenidas desta forma, muito inclinadas. E aí a denúncia dos moradores é que os veículos pesados para cortarem voltas estão passando dentro da cidade, o que não deveria acontecer. A gente percebe que por ser muito pesado, acaba tendo um pouco de dificuldade. O resultado é o medo da população. Os caminhão vai lá, volta de ré, já atingiu isso aqui três vezes. Então nós não temos sossego, nós não dormimos de noite. A solução seria o que? A solução, um desvio, um anel viário, alguma coisa para resolver o problema da cidade. A prefeitura de Bela Vista disse sobre a questão de desníveis das ruas, que poderia ser feito para evitar os acidentes. Nós ainda não fomos respondidos, então o espaço segue aberto, porque nós entramos em contato e eles não responderam a nosso questionamento ainda.